Alguém me disse que você está procurando um imóvel pronto para morar e já mobiliado para mudança imediata. Então vem comigo que eu vou te mostrar o seu novo lar no Solado Coqueiro. Em ótima localização em Ananideua, fica situado na avenida Hélio Gueiros, a poucos metros da Amaricovas. E aqui na proximidade, uma diversidade de comércios e serviços para deixar sua vida muito mais cômoda e prática. Além do mais, você tem daqui mobilidade para onde você quiser dentro da região metropolitana de Belém. O condomínio é sensacional, tem uma área de lazer completa para você e a sua família. E o apartamento está do jeito que você tanto sonhou. Nascente tem aquela varandinha maravilhosa para você ficar ali no bom papo, tomando aquele café, um vinho, uma cervejinha. Integrada com a sala, a sala já tendo um sofá ali, um rack de TV. Também um jogo de mesa e cadeira de jantar, a cozinha totalmente equipada com a sua geladeira, fogão, máquina de lavar, quartos climatizados. Ar-condicionado split e um deles com uma cama de casal para você aqui super confortável, deitar e relaxar bastante. Gostou? Entre em contato comigo, me chama.